Depois de pessoas perfeitas e pessoas sublimes, chegou a vez das pessoas brutas. Esse é o título da última montagem da trilogia do grupo Os Sátiros. Baseada em pesquisas em diferentes partes da cidade, a peça procura entender o que se passa na alma das pessoas invisíveis na grande metrópole. As Pessoas Perfeitas estreou em 2014 e foi a partir de uma extensa pesquisa que a gente fez com os moradores do centro da cidade de São Paulo. Em seguida a gente fez o Pessoas Sublimes e daí a gente saía, o foco era o bairro de Parelheiros, que é a extrema zona sul da cidade. E agora a gente, então, encerra a trilogia com o Pessoas Brutas e a gente quis falar de dependência química, a gente quis falar do anti-herói, dos quase alguma coisa nessa vida, dos quase felizes, dos quase realizados, dos quase cidadãos. Gastaram ela para fora do carro gritando coisas horríveis. Em Pessoas Brutas a gente está na zona leste, mais ou menos, a gente vem também para o centro da cidade e a gente tenta se conectar com o Brasil hoje. Então a gente tem desde um doleiro que lava dinheiro e que está envolvido na lava jato, até três jovens que se namoram numa relação poliamor. A gente vai passando por situações que são muito contemporâneas e a gente fala da Praça Roosevelt também, para tentar entender um pouco que mundo é esse. Sabe o que é todo dia você dormir, acordar e o sol não se enquadrar? A gente tem material para fazer, sei lá, mais 100 peças com todas essas entrevistas. A gente procurou muito grupos de autoajuda e a gente queria um pouco saber o que passava na cabeça dessas pessoas, de onde elas vinham, o que elas pensavam, o que elas sentiam. Então a gente não teve num primeiro momento um foco muito definido do que nós queríamos falar ou quem seriam essas personagens. Elas foram nos indicando um caminho. Desde o Pessoas Perfeitas, as pessoas que vêm assistir, elas se identificam muito com os personagens, com todos eles. Na verdade, é bacana sacar que somos nós. Eu sou uma pessoa quase feliz, eu sou uma pessoa quase que deu certo. Então eu acho que o bacana é isso, a gente de repente em algum momento perceber que a gente está falando da gente. Eu nunca vou falar para ele que eu choro, mas eu choro todos os dias. Choro porque sinto um angústio, uma coisa ruim aqui dentro, choro sozinho. Choro porque cresci sem mãe, sem pai. Choro toda vez que eu tento ler alguma coisa e não consigo. Choro quando eu lembro que tem bandido solto por aí jantando nos melhores restaurantes e eu muitas vezes domino com fome. Choro quando eu lembro do medo da minha mãe atrás das grades que eu aparecesse morto um dia. Só choro.